Atendendo a milhares de pedidos, eu, Amanda Ramalho, saí da minha toca, parei de tomar chá e vim a campo. Faremos a tal playlist da banda Shiley Brown Jr., a banda mais pedida deste programa. Shiley Brown Jr. não deixa o mar te engolir. Yes! Porque o cantinho do Brasil é só um terço do problema. É um sistema que tem que mudar, não se pode parar de lutar, senão não muda. A juventude tem que estar assim, tem que se unir. O abuso, trabalho e contigo, ignorância, não faz isso de esperança. Na TV o que eles falam, é sério, não é sério, eu sou o chorão. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse, tu me apresenta essa mulher, meu bom te dá até um doce, você rouca ela demais, sabe que eu sou bom, meu Deus, meu bom me traz, ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tentos da tarde da minha vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. E Udi gosta, se Udi gosta, é a maior banda do Brasil. Calma, fique calma. E a gente tá aqui com os roqueiros doidões, pra montar a lista definitiva de Charlie Brown Jr. Uhuuuuh! Eu tô com o microfone, eu vou sair falando então. Eu vou indicar a quinta-feira. Ainda me lembro bem, daquela quinta-feira. Yeah! Cinco malandros em volta da fogueira. Yeah! Fogueira! Yeah! Vai de cima, vai de cima, mas te dominou, te dominou, te dominou, te dominou, te dominou. E que você nunca, nunca, vai só seguir. Só os mocos sabem, porque o Senhor do Tempo é o Zói de Lula. E é isso aí. É uma previda pra mim, cara. O que é isso? Eu ia custar. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, o som do Charlie Brown Jr. é Universo a Nosso Favor, que é em parceria com uma banda bem bacana, lá do Rio, que teve 15 anos no ForFan. E eu indico que com essa música, Universo a Nosso Favor. Eu escolho a do Sino Dourado, porque eu gosto muito dessa música. Eu não sei como é que é ela. Dizem que elas precisam de nós. Só sei essas palavras. Que cozinharam falido. Eu sei o número dos dois, alagado e fudido. O quê? De droga. De droga. Possível, né? Ficcola. Como é que é? Me entrevista, entrevistadora. Vamos lá, Amanda. Qual que é a sua música predileta do Charlie Brown Jr.? Charlie Brown Jr. é... Pera. Aquela que dá assim, ó. Tem uma rampa na música. Pera. Calma. A gente vai ficar até amanhã. Até o final do programa. Pera. É assim. A música é assim. A minha cara lá. Eu confisco, eu confisco. Esse é o meu trabalho, eu confisco. 10 horas da manhã, companhia, tô com o oficial de justiça, logo na pistola. Tem aqui a intimação, o senhor sai daqui. Atenção, vou confiscar o que tiver aqui. Tem aquela que também fala. Essa música é muito boa, porque... Ela não posso falar. Eu sou cheio, tenho mais de mil mulheres no meu areia. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu areia. Céu Azul é uma puta música. Já achava... Já achava ela boa. Aí quando eu parei pra ativa, falei caralho, nele compõe muito. E pô, tenho respeito pra caralho pra esses caras. Só mais que seja uma banda que esteja sempre escutando, nele é foda. Vamos lá, Amanda. Qual que é a sua música predileta do Charles Braus Jr.? Gente, alguém sabe? Alguém nessa equipe é foda? Músicas são muito indie pra trabalhar comigo. Ele tem cara de indie. É tipo... É... Não deixa o mate engolir. Não deixa o mate engolir! 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 Se você busca alguma ação, também não tem a solução. O que eu posso me garantir é que nada se constrói...